Olá a todos, como vão as senhoras e senhores? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos falar sobre pelo menos três assuntos e mais alguns detalhes. Vamos falar sobre o fato de que, novamente, esta disputa, vamos chamar assim, entre a Rússia e a Ucrânia, está ameaçando atingir outros países e se expandir para outros territórios. Vamos falar sobre a iminente crise global de alimentos e sobre mais um país que está enfrentando problemas energéticos. Mais um país do primeiro mundo. Só quero lembrar a vocês, principalmente aqueles que são novos lá na comunidade fechada, que hoje, às 10 horas, como toda quarta-feira, nós teremos live. Para quem nunca assistiu uma live, que está chegando pela primeira vez na comunidade, você vai no índice, você escolhe o último módulo que se chama Ao Vivo, ele está lá no final, aí você clica nele e depois vai clicar no nome do texto da live, ela abre e aí você abre o vídeo. É bem simples. Bom, pessoal, veja o que diz essa matéria aqui. Rússia exige que Lituânia levante imediatamente proibição de trânsito em Kaliningrado. O que está acontecendo, pessoal? A Rússia, na segunda-feira desta semana, exigiu que a Lituânia suspendesse imediatamente a proibição do trânsito de algumas mercadorias para o enclave russo de Kaliningrado. Na verdade, aqui, a reportagem se enganou bastante, porque não se trata de um enclave. Vamos mostrar aqui para vocês que se trata de um esclave. Então, aqui nós temos Kaliningrado, nesse pequeno trecho aqui, pessoal. Vamos mostrar aqui. Isso aqui é Kaliningrado. Aqui ao lado está a Lituânia. Vamos afastar um pouco mais para ficar mais claro. Aqui está Kaliningrado. Esse território aqui é pertencente à Rússia. Aqui nós temos a fronteira da Rússia. Aqui abaixo está a Ucrânia. E aqui, então, a Lituânia, que está causando, então, essa interrupção das mercadorias que vêm de Moscou, passam pela Bielorússia e chegavam aqui em Kaliningrado. Então, na verdade, Kaliningrado é um esclave e não um enclave. O enclave seria se ela fosse uma terra cercada por outro país. Então, por exemplo, se fosse esse território aqui cercado pela Bielorússia, seria um enclave. Como ele está, é um território do país russo, que está fora do país, é um esclave. Mas tudo bem, foi apenas um equívoco deles. É só para esclarecer para vocês. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou o principal enviado da Lituânia em Moscou para fazer um protesto, enquanto o Kremlin disse que a situação estava além de série. Vocês notem que a situação várias vezes está chegando às bordas de sair das fronteiras da Ucrânia. Então, mais uma vez agora, por conta de Kaliningrado. Por quê? Porque a Lituânia, como eu mostrei para vocês aqui no mapa, Lituânia aqui, ela está impedindo que as mercadorias passem pela Bielorússia e cheguem em Kaliningrado. Notem que Kaliningrado não tem só a Lituânia como fronteira, ela tem também a Polônia. Se a Lituânia não deixa passar, muito menos a Polônia. E a Bielorússia, vocês sabem, é aliada da Rússia. Então, por conta dela, não seria o problema. Então, o porta-voz do Kremlin disse que a situação é mais do que séria. Essa decisão é realmente sem precedentes e é uma violação de tudo. Então, o ministro das Relações Exteriores exigiu que Vilnius revertesse imediatamente o que classificou como um movimento abertamente hostil. Ora, se é um movimento abertamente hostil, então significa que é quase uma declaração de G. As autoridades lituanas proibiram o trânsito de mercadorias sancionadas pela União Europeia em seu território. Não pode passar pela Lituânia, que inclui a única rota ferroviária entre a Rússia Continental e o enclave de Kaliningrado. Mas por que eles querem chegar ali em Kaliningrado? Porque é a rota mais fácil para que eles exportem as mercadorias. Então, eles levavam com a estrada de ferro da Rússia, passando pela Bielorússia, Lituânia, e aí chegavam em Kaliningrado, no porto russo de Kaliningrado, e aí exportavam as mercadorias. Nem tudo está proibido, tá, pessoal? Mas aquilo que está sancionado eles não estão deixando passar. O ministro das Relações Exteriores Ucranian, Dmitry Kuleba, disse que a Rússia não tem o direito de ameaçar a Lituânia, e que Moscou só pode culpar a si mesma pelas consequências da invasão não provocada e injustificada da Ucrânia. Ou seja, ele mandou o Kremlin catar coquinho, eles não vão liberar, pelo que eles estão dizendo. Então, o lar da sede da frota russa do Mar Báltico, o enclave, foi capturado pela Alemanha dos tempos dos NAZI, pelo Exército Vermelho, em abril de 1945, e cedido à União Soviética após a Segunda AG Mundial, e permanecendo com a Rússia até agora. Então, Kaliningrado, anteriormente o porto de Kondorsberg, capital da Prússia Oriental, foi capturado lá em 1945. Enfim, afinal de contas, então, está proibido esse trânsito. Isso está e vai repercutir cada vez mais na questão alimentar. Mas a União Europeia está culpando a Rússia e não as sanções pela crise alimentar global. Na verdade, pessoal, nós estamos vendo que a Rússia não está passando por dificuldades. As sanções que estão supostamente sendo aplicadas contra a Rússia estão reduzindo o consumo de alimentos mundial. Quer dizer, são os povos do mundo que estão sendo sancionados, são os mais pobres, e não a Rússia. A Rússia não está sofrendo financeiramente, nem economicamente. Então, se ela é a grande culpada, como os países ocidentais estão dizendo, não é através dessas sanções que eles vão conseguir punir o país que eles estão indicando como culpados. Eles estão punindo a própria população dos seus países. Isso está mais do que claro, de que essa atitude atabalhoada, que muitos especialistas estão dizendo que é proposital, justamente para reduzir o consumo de alimentos. Porque vocês sabem que há uma agenda para redução de consumo de recursos naturais, e evidentemente que alimentos são recursos naturais, eles demandam áreas de plantação, que por sua vez não terão aí florestas plantadas. Então, acostumando as pessoas a comer menos, de repente as pessoas vão aceitar se alimentar daqueles pães feitos de pó de barata e daí por diante. E não estou usando figura de linguagem, vocês sabem que esse tipo de alimento já está sendo proposto. Então, o principal diplomata da União Europeia insistiu na segunda-feira que não são as sanções do bloco as responsáveis pela iminente crise alimentar global. Ela está às portas de acontecer. Os mais pobres já estão sentindo isso, né pessoal? Mas a crise alimentar ainda não chegou de verdade, ela é só iminente. E ele prometeu encontrar soluções para garantir que as exportações de alimentos e fertilizantes cheguem à África. Então, a África, como é um continente com países mais pobres, com uma população mais pobre, vai sentir muito mais do que o resto do mundo. Mas nós já percebemos no próprio Brasil que a crise sem precedentes está levando pessoas, cidades que a gente não via vasculhando lixo, vasculhando lixeiras, a gente já vê pessoas fazendo isso em cidades ricas no Brasil. Porque não são tantas as cidades que são ricas no país, mas algumas delas são sim. E coisas sem precedentes já estão sendo vistas nas ruas, porque o alimento está realmente muito caro, devido a vários fatores, um dos quais nós já vamos falar mais adiante. Então, a União Europeia busca liberar grãos ucranianos presos devido ao bloqueio marítimo da Rússia. E aqui eles invertem. Antes, a Rússia estava reclamando que é a Lituânia que está bloqueando o acesso a Kaliningrado, para que se alcance os portos lá para exportação. Mas a União Europeia que diz não, é o contrário. Nós queremos liberar os grãos ucranianos que a Rússia está retendo, devido ao bloqueio marítimo, que ela faz aonde? Lá no mar do sul da Ucrânia. Então, na verdade, não tem santos nessa história. Quem está pagando o pato são os povos do mundo. Como sempre digo, não são as classes dominantes, de um lado ou de outro, que são anjinhos ou demônios, não. Eles são todos da mesma laia. Mas o povão, o povo mesmo, que acaba pagando o pato também com uma certa culpa, porque com mais ou menos apoio, é o povo que acaba levando suas lideranças ao poder. Mas, ao final das contas, a gente acaba sentindo piedade por aqueles que são mais fracos, muitas vezes, não sabem nem o que estão fazendo. Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia discutirão maneiras de liberar milhões de toneladas de grãos presos na Ucrânia. Mesma história de sempre. E uma das coisas que está levando ao encarecimento e a iminente crise global de alimentos, como eles dizem, é a falta de energia. Então, é através de meios energéticos, seja ele petróleo, seja eletricidade, seja o que for, que as mercadorias são transportadas por trens, navios, automóveis, caminhões, não importa. Mas é preciso energia para que o mundo se mova. Então, a Austrália pede a residentes de Sydney para desligarem luzes à noite devido à crise energética. Há muito tempo atrás, Enéas dizia que o Brasil era o futuro país mais rico do mundo, porque nós tínhamos aqui uma quantidade imensa de energia. E aí nós vemos essa cobiça internacional agora em cima do patrimônio brasileiro, amazônico, justamente porque os grandes players do mundo, os ricos do mundo, estão ficando sem energia. E aí eles querem vir aqui e nos roubar, utilizando vários tipos de argumentos, não vou nem entrar na grande quantidade de argumentos sem pé nem cabeça que eles usam, hipócritas, mas ao final das contas é por causa desse tipo de coisa. A energia está escasseando no mundo, principalmente agora, com essa disputa que está acontecendo aí, com essa crise do petróleo. O ministro da Energia australiano pediu à população do estado Nova Gales do Sul, onde fica Sidney, para não usar energia elétrica durante duas horas à noite. O apelo visa evitar possíveis apagões. Então, veja só, um país riquíssimo, como é a Austrália, prestes a sofrer apagões por falta de energia. Agora que seria a vez do Brasil desenvolver, o mundo se volta aqui para nos tentar impedir de aproveitar das nossas capacidades. Vamos ver o que o povo aqui vai escolher para o nosso futuro. Será que nós vamos ser entregues de bandeja aos tubarões do mundo? Ou, quem sabe, agora o Brasil vai poder desenvolver um pouco mais? Infelizmente, a gente só tem... Na verdade, na verdade, pessoal, a gente teria de ser otimista. Para que a gente pudesse ver o mundo com os olhos um pouquinho mais de fé. Na verdade, fé e otimismo não podem se misturar. São duas coisas diferentes. Mas, o otimismo ele leva a ilusões, ele leva a decepções. Então, vendo as coisas nem com otimismo nem com pessimismo, por enquanto, me parece que o Brasil está arrumando aí para ser, sim, entregue de bandeja com suas riquezas e tudo mais. Vamos ver o que vai se proceder a respeito disso. Os residentes de Sidney, então, estão instados a evitar o consumo de energia, poupando energia para evitar os apagões. Um dia depois, o país ter suspendido o seu mercado de eletricidade devido ao aumento de preços e a interrupção não programada nas envelhecidas empresas de carvão. A coisa está ficando feia no mundo. E, como se previu antigamente, agora, como o Enéas falava e tantos outros, o Brasil está sendo motivo da cobiça internacional como nunca antes. Vamos continuar acompanhando. Eu vou continuar trazendo aqui para vocês as informações. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.